Oi maravilindos e maravilindos desse canalzinho, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje nós vamos fazer essa finalização aqui atualizada, então vem comigo! Olha, meus amores, o cabelo tá assim já, ó, úmido, e agora nós vamos começar essa finalização. Pra começar, eu vou tá usando esse reparador de pontas da Probele, que eu não usava muito na minha finalização e agora tem mudado muito. Nessa nova finalização eu uso bastante reparador de pontas e também tô usando bastante esse divino potinho, que ele é pra definição e eu sou mais fã de volume. Então eu tô usando bastante esse divino potinho, então vamos começar. A primeira coisa que eu faço é deixar ele um pouquinho úmido, né, a minha finalização sai boa porque eu gosto de deixar ele assim, né, não tão molhado e nem tão seco. Então eu deixo ele nessa base aqui, ó, vocês podem ver aí bem. E aí o que eu faço primeiro? Eu venho com esse óleo, ó, esse óleo não, esse reparador de pontas da Probele, mas você pode tá usando óleo, tá? Esse aqui eu uso sempre. E dou umas ruifadinhas e aqueço bem, numa aquecida e aplico nas pontas. E nessa partezinha aqui da frente, ó, eu venho e faço isso nas pontinhas e essa parte aqui do... Onde eu sempre falo e reclamo que tem ressecamento, ó. Pronto, fez isso, o cabelo já tá desembaraçado, eu venho, comeu, desluído o potinho que eu tenho usado ultimamente. Ele dá bastante definição, então eu tô sempre usando ele. Vou colocar na tampinha que fica mais prático. Vou colocar aqui nessa tampinha. A quantidade que eu acho que ainda vai sobrar. E aí, meninas, eu tô gravando aqui porque o meu tripé tá quebrado. Sempre eu faço isso, eu não aplico já, já espalho o produto na mão e venho aplicando aqui. Por que que eu faço isso? Pra ter certeza que o produto tá sendo espalhado em cada fio, pra depois eu começar a fazer minha fitagem com a escova. Que eu sempre uso a minha escova pra dar volume. O meu cabelo não tem volume, gente. Eu que tenho que me virar nos 30 pra dar volume nesse cabelo. Uma coisa também que eu vou gravar pra vocês é um tour pelo meu cabelo sem finalização. Porque as pessoas me perguntam muito por que que o meu cabelo não fica igual o seu? Por que que seu cabelo fica assim, os caixinhos e o meu não fica? Porque, gente, tem várias coisas que fazem o cabelo ficar assim. As pessoas acham que finalizar um cabelo cacheado é fácil. Eu vejo muitas pessoas falando Ah, o cabelo cacheado é só passar o creme e pronto. E não é isso. Todas as cacheadas vão me entender que não é isso. Então eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês Como a gente se vira nos 30 pra deixar esse cabelinho assim, viu? Que não é fácil, não. Aí, ó, eu aplico sem dó porque esse creme de pentear não pesa no meu cabelo. Fica maravilhoso. Pronto. Teve a certeza de que tá tudo aplicado? Vou fazer minha divisãozinha de sempre. E isso não mudou na minha finalização, tá? Aqui, nesse topo, eu divido, ó. Aí eu vou fazer aqui assim, ó. Aí como é ruim gravar sem o tripé, meu Deus. Aqui, ó. Você joga pra frente E essa parte aqui você vai soltando, ó. Vou soltando e vou prendendo Com o meu prendedor. Ó, eu sempre deixo um borrifador do meu lado Porque quando eu vejo que tá um pouquinho seco nessa parte aqui, ó Que ele seca bem rapidinho o meu cabelo Aí eu dou uma borrifada bem leve Pra não ficar aquela coisa muito seca E aí vamos começar a fitagem Ó, eu pego assim Espalho bem pelo meu cabelito Venho com a escova E vou fazer esse processo por todo o cabelo, ó Passo várias vezes pra você ter a certeza de que tá espalhando bem Nos seus fiozinhos, ó Olha quantos fiozinhos que sai essa minha escova, ó Dou uma sacudidinha Dou uma saltada aqui bem leve Seguro aqui E venho fazendo assim Amassando bastante Quando eu vejo que tá A pontinha aqui tá bem lisa Que as minhas pontas tem essa Esse probleminha de ficar lisa Eu venho, pego mais um pouquinho assim, ó De creme e aplico só aqui, ó Ó Vou fazendo sempre dessa forma Por todo o meu cabelo Então, bora acelerar aí Que vocês vão vendo direitinho como eu tô fazendo Meu cabelo é pouquinho, não é tanto cabelo assim Então bora acelerar Um detalhe também que eu esqueci de falar É que eu não faço Você vê, ó Eu não faço a fitagem assim Eu sempre ergo Porque o meu cabelo não tem volume Então isso ajuda no volume Então pra você aí que não tem volume Vai essa dica pra vocês, tá meninas? Você vai fazer isso, ó Ou assim Eu prefiro daquela outra forma, ó Erguendo pra cima E depois você desce, ó Pegou o fio Desce Desce e amassa Amassa porque Amassar é vida Para o nosso cachinho Olha, essa partezinha aqui do topo Eu continuo jogando pra cima Acima Desce Sacode pra saltar Dá uma saltadinha E amassa 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 Agora vamos pra essa parte aqui da frente, ó Ó É tudo isso Então eu acho que eu preciso molhar um pouquinho Mais Dá uma umedecida aqui Aí eu vou passar aqui a minha escovinha Como já tem produto aqui O que que eu vou ir fazendo, ó Vou pegando aqui dos lados, ó Começo por aqui, ó Por esses lados E vou deixando aqui preso Agora eu faço isso Mais uma vez, ó Pra cima Desce Sacode Eita, que é uma escova Sacode pra soltar, ó Isso Amassa Ó, meninas Essa partezinha aqui da franja Eu jogo Algumas partes pra trás E as outras eu jogo pra frente Pra não ficar Quando você secar o seu cabelo Não ficar marcado Então Vou pegar essa parte aqui, ó Essa E jogar pra trás E as outras eu vou vendo Se eu já coloco pra frente Pra trás Aí ficaram essas, ó Ficaram essas aqui Aí eu vou jogando umas pro lado E as outras Pro outro lado Aí essa última Eu faço assim, ó Pra frente E jogo ela pra trás Porque você joga ela pra frente Então não vai ficar marcado Ó As divisões A escova, ó Vira uma divisãozinha, ó E aí solta E fica assim Ó Pega aqui Veio Soltou Pega aqui um pouquinho de creme Na pontinha Amasso Então aí você vai amassar tudo aqui na frente Mais um pouco Essa franja E Tchum Pra trás Ó Como ele tá A partezinha da frente A outra parte O meu cabelo tem esse probleminha nas pontas, ó Eu não gosto disso Mas fazer o que? As pontas é meio que lisa, sabe? Aí tem uns baby hairzinho Depois eu acabo puxando eles com a escova Aí ponho um pouquinho de gel E aí eu vou secar com difusor, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu faço secando com difusor E volto com o resultado pra mostrar pra vocês como que fica esse cabelo aqui com essa finalização Então bora lá Olha só, meninas O meu secador é esse, ó Ele é da Mega É... Eu uso ele pra fazer... Pra secar E esse aqui é o meu difusor, ó Só que O que acontece? Ele não se encaixa bem E fica folgado E aí como que eu faço pra secar esse cabelo? Eu jogo pra frente E faço só esses movimentos, ó Porque não posso colocar ele assim pra lá Então tá assim E aí eu vou deixar ele assim Vou mostrar pra vocês a potência que eu uso, ó É essa aqui, ó Eu deixo no último E... E aperto essa aqui pra baixo Tá vendo? Tá no último, ó Os três pontinhos aqui embaixo, ó A última potência Depois eu jogo um jatinho frio E dou volume E já volto com o resultado pra vocês Olha como se encontra o estado desse cabelinho Eu esqueci, meninas De mostrar pra vocês Qual o... Protetor térmico que eu uso Ele tá aqui, gente Sumiu o meu protetor Vocês acreditam? Eu vou mostrar pra vocês qual que eu uso É... Que eu esqueci de usar Mas não pode, tá? Quando você for usar o difusor Uma fonte de calor Você tem que usar um protetor térmico Vou achar ele ali e mostro pra vocês Achei Esse aqui que eu sempre uso Eu sempre falo pra vocês Dessa marca que é maravilhosa, né É... A Shine Blue Maravilhoso Esse... É... Defrizante Ou protetor térmico Como vocês preferem falar aí Mas olha Tá bem durinho agora E agora é a hora de eu jogar o jato frio Então como eu faço isso, ó Eu deixo ligado agora Na segunda potência, ó Ó O 2 E aí eu ligo E aperto meu jato Esse é o jato Mas tô E... Vou jogar Uh... Olha Assim ele tá com efeito durinho E pra quebrar o efeito durinho Eu uso O reparador de pontas Meu cabelo é muito ressecado Então ele não tem problema com isso Tá vendo? Então eu vou fazer isso E já volto com o resultado Pra vocês Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí, o que vocês acharam dessa nova finalização Com esse novo queridinho aí, que é o Divino Potinho Porque eu sempre finalizava com cachos do sonho Depois eu fui trocando Então essa também é uma coisa que pode mudar também Na finalização do seu cabelo Às vezes as minas perguntam Por que o meu cacho não fica igual o seu? Porque o meu cacho é diferente do seu O meu tipo de cacho é o 3A, 3B Tem dois tipos de cachinho aqui nesse cabelo E o seu pode ser diferente A textura do seu cacho pode ser outro Você deve fazer uma finalização diferente Os cuidados que você tem podem não ser iguais os meus Então tudo isso muda Eu sempre falo, gente Se vocês querem uma finalização boa Caprichem na hidratação Caprichem na finalização também Porque se você quer fazer uma finalização E não hidrata o seu cabelo direito Não tem os cuidados com o seu cabelo Ele não vai responder só na finalização Então essa é a minha dica pra vocês E aquela dica lá que eu falei De fazer a divisão De fazer sempre pra trás pra não ter divisão Olha isso Vocês conseguem ver que não tem divisão? Eu posso jogar o meu cabelo pra cá Posso jogar pra cá Deixa eu fazer aqui direito Gente, eu vou ficar sem tripé Meu Deus Aqui, ó Joguei pra esse lado Posso jogar no meio Que não vai marcar Tá vendo? Não tem E o cabelinho vai ficar aqui, ó Então essa é a minha finalização Quem pediu tanto essa finalização Foi uma amiga minha, a Cleide Que ela tem canal também Vou deixar passando aí pra vocês O canal dela é maravilhosa também Ela fala de tudo De casa, de cabelo, de moda De tudo Meninas, vocês vão lá Se inscrever no canal dela Vamos ajudar ela a bater os mil inscritos Pra fazer logo essa monetização do canal dela Que ela merece, viu? Então tá aí, amiga Ó, minha finalização Você pediu tanto É essa aí É desse jeito que eu faço Não sei como você faz Então, meninas Deixem muito like Que eu tô aqui suando igual cuscuz Vocês me deixem muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilha com os amigos e com as amigas E se você É, esqueci Ah, lembrei Se você não me segue no Instagram Me segue lá Deixei aqui pra vocês Deixei o link também pra cá Diretamente lá Porque eu posto tudo lá antes E depois é que eu venho pra cá Então você tá perdendo um pouquinho, tá? Então é isso Um grande beijo Até o próximo Fiquem com as imagens desse cabelo maravilhoso Tchau